o busão tá vindo coisa mais linda do mundo frota zero quilômetro, menino, transbrasiliana, frota zero quilômetro era zero quilômetro, agora esse inverno que vai vir se ele não passar por cima de mim aqui agora também eu vou sair daqui porque eu não quero morrer hoje tá vindo, tá vindo, tá vindo devagar, devagar, vocês vão me matar aqui e é o que fica mostrando como que ele tem que vir isso aqui pra lá ele não vai mais não não, mas ele vai encostar na parede a barreira lá, né, vai encostar não, mas se ele... quer ver? tenta vir aqui se ele vier aqui ele encosta mais não mas aí se ele passar aqui tá bom o bichão é bonitão mesmo mas ele não consegue segurar ele um pouco lá não mas ele não passa pra cá não, macho ele não passa pra cá não o maracopolo do Brasil vai lá só no maneco só no maneco só no maneco, só no maneco assim ó só no maneco assim ó só no maneco assim ó vem vem tá passando a experiência pro outro ele tem que ir do jeito que tá lá mesmo aí tem que ir pra fazer pra ali ó Pronto, zero quilômetro, zero quilômetro, não pode raiar não. Será que ele vai fundar mais lá ou... Tem que ser pra lá mesmo, tem que ser pra lá mesmo, pra lá, todinho, todinho pra lá que ele vai pegar um pouquinho de barra aqui, mas não sai, na hora que ele começar ele levanta, olha, tá levantando. Pode ir, vai, vai, pra lá mesmo, pode pra lá. Pode ir. Pode ir. Aí, saiu. Agora vem pra cá. Vai pra cá também. É, fica assim mesmo. Aí, vem. Tem que passar lá primeiro ali, ó. É, vai pra cá também. Vai pra cá também, vai pra cá também. Vai pra cá também. meu Deus, agora que eu vou morrer devagar, segura no freio no maneco, no maneco moço opa, opa, opa devagar rapaz ai meu Deus, isso não é F4000 não e agora que é difícil, eu filmo aqui ou filmo a F4000 teimosa vindo e já foi, já se salvaram F4000 teimosa ali agora um pouquinho de barro só aqui, só o começo mesmo mas é assim mesmo pilotar Zé Curubu ali olha lá, quando botou a música de Silvano Sala nós estamos fazendo uma reportagem aqui mas já não, estou começando agora é, fazendo uma reportagem para Globo aí para Globo né você dá uma carona para mim aí? eu acho que não tem mais o que fazer não só, não não vamos embora, aqui é aqui que não sobe mais que é isso aqui que está levando ai o povo que arranca macaxeira no meio da transamazônica aqui ai ó ai ó ai moço quer filmar um zumbi não? acho que está ali né o Chico? mas já está ai não sei vamos, vamos embora ai moço frota zero quilômetros ai da trans-brasiliana ai, só não presta né patrão vamos subir vamos na frente